Você tem uma cachorrinha, mas não sabe qual é o melhor nome pra colocar nela? Então esse é o vídeo certo pra você. Eu fiz uma lista com 20 nomes pra cachorros fêmeas. Então vamos pra essa lista. Eu já fiz um vídeo fazendo uma lista com 20 nomes pra cachorros machos. O link pra esse vídeo vai tá aqui embaixo na descrição. Corre lá e vai ver porque tá muito legal também. E agora vamos pra essa lista. Nina Pandora Kiara Luna Pipoca Akira Katrina Cleo Mele Cacau Cristal Jolie Pink Amora Amora Chanel Dixie Vicky Ruby Jade Jade E por último, Babi Existem muitos outros nomes, tanto masculino quanto feminino, pra mim falar. Então se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, deixa muito like aí, comenta aí, hashtag parte 2 e também se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque temos vídeo aqui no canal toda segunda e quarta às 9 horas e esses dias e esses horários é muito importante você vir aqui no canal, porque tem várias dicas pra você cuidar melhor do seu pet, ok? Então até o próximo vídeo, até a próxima dica, tchau!